Eu fiquei praticamente um ano sem frequentar nenhum baile, um ano, um ano e meio, tá entendendo? Quando eu comecei a frequentar, às vezes eu brigava com a minha mulher no começo de relacionamento, aí fiquei um tempinho sem ir pro baile, mas uma vez eu briguei com a minha mulher, fui pro baile com os parceiros. Quando eu cheguei no baile, mano, tava só tocando putaria nos bailes, tá entendendo? Eu falei, caraca, mano. Fiquei pra trás. E o que acontece? A rapaziada que colava com a gente, a maioria cantava, tinha um ou dois que cantavam putaria, que a gente era uma banca de vários MCs, né? Tipo, semanalmente ou algumas vezes por mês, assim, a gente se encontrava todo mundo, mas era aquele barato. Tinha os MCs ali da região de Açanã, os MCs da região do Parque do Novo Mundo, da região da Vila Maria, da nossa região, da região da Vila Guilherme, minha região é a Vila Gustavo ali, então é tudo ali naquele triângulo ali, tá ligado? Os moleque tinha dois só que faziam putaria, o resto era tudo consciente, né? E a rapaziada se juntava naquela época pra fazer corujão pra divulgar a música que saía do amigo. Olha que da hora, mano. Então, tipo assim, tinha vários amigos, pô, tem computador na sua casa? Pô, tem o da minha tia, pô, eu tenho um notebook lá, não sei o que. Vamos juntar tudo que a gente tiver e vamos passar a noite inteira no Facebook divulgando a música do parceiro. Então, quando ia ter um lançamento do Igão, do Mítico, juntava todo mundo, focava no lançamento. Que foda, mano. Caralho, é muita coisa, gente. E pra época, mano. Sim, mano, tu tomou som. Hoje em dia as pessoas... É, vocês são, vocês sabem o que significava isso aí em 2011? Não. 2010, 2011, 2012, mais ou menos. Eu lembro que eu ia pra Lan House pra ver o clipe que o Guilherme soltou, porque ele era da Quebrada, e eu vi que tinha batido um milhão. Falei, malandro. Um milhão. Maluco é esse. Não tá patrão. Você fala, putz, eu peguei toda essa época, a gente comprou ela também, foi muito louco, né, mano. E quando eu comecei a frequentar os bailes e percebi que só tava tocando putaria, veio uma ideia, uma lâmpada surgiu assim na minha cabeça, que eu falei, mano, a melhor maneira de divulgar o trampo é fazendo uma música pra tocar aqui, nesse baile, nesses bailes, né. Porque assim, todos os bailes da Quebrada que tinha nas favelas, tocavam as mesmas músicas, né. Uma margem de erro pequeníssima, muito pequena, né. Então, tipo assim, eram as mesmas músicas que eu tava rolando no baile da Marconi, no baile da Doze, tá ligado, no baile da Basílio, no baile da Tenente, no baile da Vila Edna, no baile da Minha Quebrada, eram as mesmas músicas. Então eu resolvi migrar nessa época, tá ligado, resolvi migrar do consciente da ostentação pro putaria. Desculpa, porque eu achava que era uma maneira melhor de eu divulgar ali meu trabalho. Pô, eu vou ficar um corujão inteiro pra conseguir tanto acesso, sendo que se minha música tocar naquele carro, duas mil pessoas vão ouvir, tá ligado. Aí eu migrei, na época eu tava no estúdio do Bugas, tá ligado. Tinha um outro parceiro que trabalhava com ele, o outro parceiro que trabalhava com ele só fazia putaria. O Bugas só fazia consciente na época. Hoje o Bugas é versátil, faz tudo, né. E falei pra rapaziada, falei, rapaziada, a partir de hoje eu vou começar a cantar putaria. Mano, aí todo mundo riu da minha cara, né. Porque, mano, não tinha biotipo, né. Tipo, as caras da putaria eram o cara mais... Desenroladão pra frente. É, mas, né, mano, falava um monte de besteira. Não falava besteira nas minhas músicas, né. Tipo, não falava nada vulgar, nada pejorativo, né. Então o pessoal não me via enquadrado naquilo, né. Aí eu lembro que o Bugas foi lá em cima na casa dele, pegou um caderno, que eu falei que eu precisava só de um caderno. Pra eu começar a escrever minhas putarias, eu só preciso de um caderno, que os meus já tá tudo escrito. Aí o Bugas subiu lá, pegou um caderno e falou, ó, esses cadernos aí. Eu falei, ó, semana que vem eu tô de volta e só vou trazer... Esse caderno aqui vai ser só de putaria. Aí eu comecei a gravar as putarias no Bugas. Começou... O pessoal começou a gostar e tal. Só que aí me veio na cabeça... Aí foi quando eu percebi que o Pereira... O Pereira tava vindo numa crescente. Os vídeos do Pereira no Facebook tava... Estourando. Aparecendo, tava estourando, né. Na época já... Os moleque lá no estúdio do Bugas já tava ouvindo também o DJ R7. O DJ R7 ainda não era de São Paulo, ele era do Espírito Santo. Mas os moleque já tava ouvindo bastante R7 também. Nos bailes já tava tocando bastante. Aí... Coloquei na minha cabeça que eu precisava produzir com um deles, mano. Ou com o R7 ou com o Pereira. Caralho. Aí eu fui num corre e juntei um dinheiro. Era caro, mano, no começo ali? Aí eu paguei R$300 na primeira produção com o Pereira. Caralho. Peguei R$150 com o parceiro emprestado. Consegui R$150 numa outra responsinha rapidinho. Nossa, o maior corre pra conseguir. Rapidinho, né. Pra ver se bagulho foi rápido. Tipo, no outro dia eu tava com os R$300. Vontade, né, mano, de fazer a parada. É a mesma fita que fala assim, pô, você não tem dinheiro... Vamos supor, fala pra um moleque assim, eu falo assim, mano, você não tem dinheiro pra comprar uma moto de... Não vou falar nem nesse sentido. Você não tem o dinheiro pra comprar um celular de R$3.000, né. Só que se esse celular for R$300, você arruma ele rapidinho. Então, pra mim, gravar com o Pereira valia muito mais do que R$300. Então você fez uma corre. Eu fiz uma corre pra conseguir esses R$300. E eu decidi gravar com o Pereira, né, porque o R7 morava no Espírito Santo. E como o Pereira morava ali na Vila Maria, próximo da minha casa, eu tinha uma facilidade melhor de, de repente, cobrar alguma coisa, reivindicar alguma coisa e tal, né. Tipo, ah, pô, muda isso aqui na minha música e tal. Se fosse pra um cara do Espírito Santo, eu ia ter que falar ou pelo celular ou por e-mail e tal. E ali na Vila Maria eu poderia ir... Optei pelo Pereira. E também porque o Pereira realmente tava numa fase muito... Acertando tudo. Não foi só por causa disso. Acho que esse motivo de ele ser próximo foi o que fortaleceu ainda mais a vontade de gravar com ele. Ah, eu acho que a conexão é melhor também, né, mano. Quando você tá no estúdio com o DJ e pá, outras ideias do que, tipo, você ficar trocando ideias de longe. Aí teve um parceiro que, inclusive o Coluna, o Coluna que eu citei anteriormente agora, ele que me levou no Pereira. Porque eu tava louco pra gravar com o Pereira, mas ninguém conseguiu um contato do Pereira, tá ligado, irmão? Inacessível. Não era só ligar pra ele, uma produção, alguma coisa? Mano, não tinha o telefone dele, tinha conseguido o contato dele, né. Tipo, na época era até bagulho de Nextel, lembra a febre do Nextel? Caralho, lembro. Eu entrei no mó dívida, no bagulho do Nextel, mano. Era um sonho. Peguei o... O Ferrari? Não, não era o Ferrari, mas era um da hora. O filho do patrão... Deixa eu tirar essa... Olha isso. Minha mãe trabalhava de cozinheira, de chapeira, numa padaria. E o filho do dono da padaria queria se desfazer do Nextel, minha mãe... Assumiu. Não, não, eu assumi. Minha mãe foi ter ideia boba, né, logo pra mim, de que ele... Pô, por que você não fica aqui assim? Você não quer? Você não queria um... O menino lá tá desfazendo do deles, quer assumir? Falei, não, mas vai ter que fazer mal burocracia. Não, ela é só assumir, ainda facilitou pra mim. Como que era? Eu não lembro como que funcionava. Ah, mano, eu não lembro muito bem também, não, mas eu pagava... Eu ficou no nome do cara e eu pagava a conta. Atrasei, dei boiado no nome do cara, e o cara... E depois eu tive que mandar o dinheiro lá. E aí eu comprei o Nextel, aí o parceiro falou pra mim, o Coluna, que... O Coluna, ele trabalhava na G6 na época, que engraçado. Ele era... Ele trabalhava na divulgação dos bailes do Rodrigo. E eu descia pra... O Rodrigo tinha um... Vocês conhecem a Avenida Nova? Ali na Zona Norte? Não. É uma Avenida Boêmia. Ah, sei, é uma avenida cheia de... Onde tem o Baile do Poderoso? O Baile do Poderoso, não, perdão. O Lounge do Poderoso. Inclusive, manda um abraço aí pro Lounge do Poderoso. Alô, que eu tenho mil lá, o Lounge. Eu tenho mil reais aí pra gastar aí, caralho. Inclusive, manda um abraço pro Rodrigo aí. Depois eu quero até fazer umas considerações pra não esquecer. Mas já manda um abraço pro Rodrigo aí pro nosso empresário. Melhor e maior do mundo do funk aí, sem... Sem, né? Sem sobra de dúvidas. Sem demagogia. Sem demagogia, é a realidade, né? Na Avenida Lounge, o Lounge do Poderoso... O que eu tava falando mesmo? Perdão? Do Coluna que trampava. Lá onde é o Lounge do Poderoso? Tinha o Virô. Em cima do... Por que eu tô falando o Virô? Porque quem é lá da Quebrada, quem tá assistindo é da Quebrada, vai se identificar, vai saber. É um barzinho que tinha... Bombava, tocava um pavadinho. E tinha uma sala comercial em cima desse barzinho, que foi o primeiro escritório da GIC, tá ligado? E esse parceiro, meu Coluna, trabalhava lá na divulgação. E eu descia da minha quebrada, não todo dia, mas direto, toda semana eu descia lá da minha quebrada a pé pra encontrar com o Coluna, pra almoçar com ele no barzinho da Taliba Leonel, que é na rua de trás da Avenida Nova. E num desses dias ele comentou comigo, ele falou, pô... Falei, é, vamos trombar amanhã. Nós távamos almoçando, né? Ele falou, e aí, vamos almoçar amanhã de novo, pá, trocar umas ideias? Aí ele falou assim, pô, também não vai dar, irmão. Amanhã eu tenho que levar o Juninho da Norte lá no Pereira. O Juninho da Norte é um MC também, que surgiu até no mesmo período que eu, né? Logo, logo também vai tá bombando na pista aí. E ele falou, pô, vou levar o Juninho da Norte lá. Mano, eu nunca fui de pedir nada pra ninguém, parceiro. Tá ligado? Aquele cara que não pede nada. Você parece ser muito, tipo, na tua, assim. Não, tá bom, dorme no chão, bebe água, o que tiver, tá aí, tá ligado? Eu nunca fui de pedir nada, mas eu me vi na necessidade esse dia. Olhei na bolota dele e falei, coluna, eu nunca te pedi nada, irmão. Será que tem como ir no Pereira com vocês, mano? Esse dia aí que você vai levar o Juninho? Será que atrapalha se eu for? Fica quietinho, trotão, vou nem abrir minha boca. Eu só quero olhar. Depois eu desenrolo, mano. Ele falou, não, vou falar com o Juninho, pá, o Juninho falou isso mesmo. Eu peguei um busão pra quebrada do coluna. Da quebrada do coluna, nós pegamos um busão pro Tremembé, que era onde o Juninho trabalhava, que ele ia pegar o dinheiro. Com o patrão dele. Aí encontramos com o Juninho lá no lugar, ele pegou o dinheiro com o patrão dele, pegamos um busão pra ir lá na Vila Maré, na casa do Pereira. Sendo que da minha casa pra casa do Pereira, a pedra dava 10 minutos, Júlio. Dei mó jet, era só esperar lá na porta, tá ligado? Aí chegamos lá no Pereira. Mas se não é emoção, você queria estar junto. Na hora que eu descobri onde que era o Pereira, eu falei, ah, não acredito que bagulho. Ah, que bosta. Eu moro aqui do lado. Acordei cedão pra ir tromba com os caras, não. Cedão, mano, cedão. Aí cheguei lá, o Juninho da Norte, pô, o Pereira, saia louco. O Pereira, eu falei, caralho, mano. Roubou a minha ilha, tchau. E o Pereira, eu já tinha conversado com ele no Facebook já, tá ligado? Só que ele não lembrava de mim também, obviamente, né? Aí eu tô lá, ele fazia, o estúdio dele era na lavanderia. Inclusive ele falou que ele mantém ainda lá a estruturinha lá, porque é talvez uma maneira de dar uma nostalgia e tal. Aí ele acomodou a gente lá e tal, a gente tava lá, ele pôs pra gravar, gravou o Juninho, acompanhei tudo. Pô, música da hora, na hora de ir embora, quando eu ia complementar pra ir embora, eu falei, mano, já fala com você. É o seguinte, mano, tô com umas músicas aí. Já falei com você, não sei se você lembra de mim, tá? Mas tô com umas músicas aí, é uma espetaria que eu acredito muito. E, mano, eu quero gravar com você, tem que ser com você, trito. Tá ligado? Aí ele falou, canta aí. E abaixou a cabeça pra ouvir, tá ligado? Meu Deus. Puta, aí, tipo assim, era eu e o goleiro só, tá ligado? Só tava e o goleiro. Responsa do caralho. Cê é louco. Aí eu mandei só o refrãozinho, porque eu não tinha o começo. Só tinha o refrão. E esse refrão, eu cantei pro Iggy, pro PH, pro Tales e pro Kevin no Baile das Casinhas, um tempos antes. Foi isso que me fez gravar, porque eu cantava várias músicas e quando eu cantei esse refrão, os moleques, caramba, essa é da hora, pá. Aí eu falei, essa daqui que eu vou acreditar agora. Qual que era? Vou gravar. Aí o Pereira ouviu assim, baixinho assim, de olho fechado. Ele falou pra mim de novo e falou assim, canta de novo aí. E abaixou a cabeça de novo. Falei, caralho, pediu pra cantar de novo. Aí eu cantei. Não, aí ele gostou. Aí ele falou, pô, da hora, mano. Gostei, vamos gravar assim. Pega meu contato aí com os meninos e me chama lá. Falei, demorou. Aí começou a saga pra conseguir falar com o Pereira no número dele. Parça, calma aí, eu tô besta. Calma aí. Que doideira, mano. Presta atenção, Vigê. Você no maior rolê de querer estourar, a maior cota, consciente pra caralho, foi trombar o mano lá, decidiu cantar putaria, foi na casa do caramba. Pra trombar o Pereira, porque tinha que trombar o Pereira. Pra trombar o Pereira, qual era a música que você cantou pro Pereira? Não, não. Isso é muito fora, tá ligado? Parece que tinha que acontecer tudo isso que acontecia. Tinha que acontecer. E o interessante é que foi uma migração. Eu não me via cantando isso. Ó, quando eu cheguei pra cantar essa música, eu não cantei ela assim. Eu tô cantando ela assim agora, porque já faz anos que eu canto ela, né? Mas eu cantava ela assim, ó. Novinha! No tom mais alto pra arder o ouvido. Aí quando eu fui gravar... Foi uma migração arriscada, mas que Deus colocou a mão ali, né, mano? Mas quem mandou você baixar o tom? Então, aí foi o Pereira. Essa foi a sacada. Mano, pra mim conseguir falar com o Pereira quando eu peguei o telefone dele, foi tipo o papo de uma semana pra ele me responder. Ele me respondeu bem breve, é a firmeza, dia tal, tal hora. Fodeu, mano. Era logo na semana, segunda-feira. Trampava? Nessa época eu não tava trabalhando. Tinha sido mandado embora. Inclusive um sábio pra minha gerente aí da época aí. Obrigado. Não é o cara o nome dela? Esqueci, foda-se também. Vamos com o dela. O seu Érico também foda-se. Tô brincando. E... Onde eu tava de novo? Que estava no maior saga pra conseguir... Ah, tá, não. Eu falei com ele e tal, aí ele... Ah, segunda-feira. Pô, logo uma segunda-feira, truta. Aí no domingo quase não dormi direito, mano. Na segunda-feira era de manhã lá, tá ligado? Eu piquei tipo 10, 11 horas da manhã, tá ligado? Aí fui sozinho, tá ligado? Fui sozinho. De tão empolgado que eu tava, eu voltei a pé. Mas eu vou falar com ele. Aí eu fui pegar o busão, desci que o busão parava praticamente quase na porta dele. Desci assim, andava um pouquinho só, já tava na porta dele, tá ligado? Aí... Pô, e toquei a campanha já. Tipo, alegre, olha aí, pá. Aí nada, né? Você já foi no Pedro? Não, mas eu sei como é que é por conta do seu clipe da Godzilla. Obrigado, hein, meu caralho. Ô, parça, quando eu falo que eu gosto é porque eu gosto mesmo. Claro, obrigado, cara. Aí eu fiquei assim, pá. Apertei a campanha de novo. Dá pra você ouvir o barulho da... Dá pra ouvir o barulho da campanha. Sorte que eu tava com o Nextel cheio de dívida, quase pra cortar já, mas tava pegando ainda. Aí eu peguei e falei, Truta, não é possível, tio. Vai dar tudo errado. Eu não vou chamar esse cara, vou ser chatão. Eu não sou chatão, tá ligado? Nunca fui. Se fui, desculpa pra alguém que eu fui chatão. Aí eu fui, bipei ele, fez o barulho do Nextel lá dentro da goma dele. Aí eu falei, Truta, hoje é meu dia. Se ele saiu, ele tem que voltar. Se ele não saiu, uma hora ele tem que sair. Mas você tá ligando pra alguém, tio? Eu tô ligando mesmo. E é logo o número de dívida, aquela dívida aqui. Mas não é meu não, é do ex-dono. Procurando porra de Renata, de Suzane, vou saber quem é porra de Suzane. Aí eu te liguei sem querer. Aí eu demorei uma conta na hora que eu vi que me pôr lá dentro da casadeira. Eu falei, Truta, ele vai ter que sair uma hora, tio. Foda-se, vou ficar aqui esperando, tá ligado? Aí fiquei, 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 fiquei. Nada, 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 nada. Aí eu tava já quase desistindo, cuzão. Foi Deus, tudo, mano, eu atribuo tudo a Deus. Eu entrego tudo a Deus, irmão. Tudo isso foi Deus. Foi, foi, foi o homem. Foi esse ser, né, mano, que é além da existência, tá ligado? Foi, 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 foi